Aproveitar também e falar um pouco da Farma Delivery, grande parceiro do nosso programa e ajudando você a comprar o seu medicamento com preço maravilhoso. Medicamento genérico até 90% de desconto é só no site da Farma Delivery. Mas tem só medicamento, doutor? Não, tem dermocosméticos, suplementos alimentares, entre outros produtos. Sempre entregando em todo o Brasil com compromisso, confiança e comodidade, hein? Então preste atenção porque eles estão com uma campanha exclusiva. Agora você coloca Ateliê 3 e terá um desconto que só você que acompanha o nosso programa vai ter esse desconto. Então acesse o site da Farma Delivery, eles entregam em todo o Brasil, grande empresa e grande parceiro aqui do nosso programa. Então é sempre legal você comprar o seu medicamento com preço especial e exclusivo. Se preferir pelo telefone é o 0-11-4972-8277, 4972-8277.